O amor de Jesus, o amor de Jesus, vai sorrir e cantar, sorrir e cantar, é força que leva, que vai ao seu povo a vida doar. Sem grande e feliz, sem grande e feliz, mas vida brilhar, mas vida brilhar, é fruto e semente de quem leva em frente o sonho da paz.